Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Depois de muitos dias sem gravar, né gente? Estava morrendo de saudade, vontade de gravar vídeo para vocês, mas eu estava na cidade pessoal e estou organizando umas coisas lá, por isso que eu estou vindo aqui que está no final de semana. Agora, gente, eu vou fazer o almoço, vou lavando louço, vou arrumando o frango aqui para o almoço. Vamos lá, aí nós vamos conversando, viu? O frango hoje não vai ser um frango caído, pessoal. Parece que está meio escuro, gente. Um dos dedos dá uma melhorada, né? Acho que pode melhorar, né? Hoje é um frango desses de grana, gente. A gente comprou os pequenininhos e criei eles aqui, né? Hoje nós temos um desses, né, gente? Vamos lá, como é que está aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Tem muito sol aí? Ou chuva? Pelo lugar, tem chuva nessa época, né? Que está chovendo. Aqui está muito quente, muita poeira, pensa, eles estão aqui na colheita do café, todo vapor, está a escatadeira aqui, pensa no poeira. A casa está, tem a terra, não é poeira não, mas eu vou aguardar, esperar terminar, para a gente dar uma faxina total aqui, né, pessoal? Tudo tem sua roda, né, gente? E vamos lá, pessoal. Não banhe esse frango aqui. Parece que está dando uns reflexos, gente. Mas é complicado, né? Vou deixar mais aqui. Vamos ver se vai ser, gente. E também, pessoal, eu quero conversar com vocês, né, porque... Eu vou fechar aqui, gente, para ver se dá uma melhorada, né? Está dando um reflexozinho. E tem mais elezúria, gente, ó. Olha só. Agora mesmo está tudo arrumado, está tudo limpo, se Deus quiser. Vamos lá, né? Desse jeito, né, gente? Vamos lá, olha esse frango aqui. Aí, pessoal, eu estou ficando mais lá no frango durante a semana por causa dessa poeira, né? E também, eu tenho muito trabalho, já vou colhar umas quatro vezes nesta semana. Estou com a impressão que está escuro, gente. Não sei. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, gente, não faz nada bem do meu lado, pessoal. Mas Deus está com o controle de tudo, né? Porque eu estive lá, com barriga, fazendo os exames, né? E já fui lá, acho que foi, uns três ou quatro vezes nesta fazer esses exames, gente. Vou colocar na sensação. Eu tenho que fazer o outro cirurgia. O médico, o outro, eu tenho que fazer o outro cirurgia, né? Eu tenho certeza que até lá, Deus está trabalhando na minha vida. Não vai ser preciso fazer. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? Para a minha vida, para a minha família, para a minha saúde, porque eu estou bem, graças a Deus. Só que deu, do problema lá, deu recidido. Aí vai ter que fazer essa cirurgia, gente. Tem mais, apareceu mais algumas lesões. Depois, depois da tomografia que eu fiz em janeiro, que deu tudo bem. Nessa que eu fiz agora em julho, deu problema. Mas isso foi o médico que viu, né? E vamos aguardar, vai lá. Na verdade, a médica já marcou o cirurgia, gente. Vai marcar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Estou indo lá, estou fazendo os exames. E se for preciso de fazer, a gente faz. Deus está no controle de tudo, né? Deus é maravilhoso. Deus é tudo nas nossas vidas. E a gente põe o nosso problema nas mãos de Deus. Porque só ele pode resolver. É o que eu faço, todo dia. Coloco todos os nossos problemas nas mãos de Deus. Peço para todos vocês também, que são meus escritos. E é isso, gente. É agradecer a Deus, né? Porque a gente não pode só pedir as bênçãos. Eu tenho recebido muitos bênçãos, muitos milagres na minha vida. Deus é tudo nas nossas vidas. E devemos levar nossos problemas para Deus. Né? E deixar Deus trabalhar, deixar Deus resolver as coisas. E vamos lá, né? Enquanto a gente estiver bem, vamos lutar, né? E é isso. A gente não pode ficar aí, coloca muita coisa na cabeça, né? E parar com as coisas. Nossa vida, a vida da gente continua. E a gente tem que lutar, né? Enquanto estiver mexendo, a gente tem que lutar, né? Vamos lá, cara. Vamos trabalhar, vamos viver, passear, né? Viver a vida. E é isso, gente. Porque tem pessoas que, quando recebem um diagnóstico desse, pronto, acabou, né? Morre ali mesmo, na hora, né, gente? E não é assim. Nós temos que lutar, né? Porque Deus quer ver a gente lutando. E é isso, pessoal. Estou de bem, graças a Deus. Né? E eu queria conversar com vocês, mas eu estava esperando a vida aqui, porque lá na cidade é mais difícil, né, gente? Então, aqui nós vamos pegar o almoço, vamos lá lavar a louça e vamos conversando. Como é que tá aí, pessoal? Deixa aí nos comentários, gente. Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Não esqueça de deixar os seus olhinhos. Deixar o seu comentário, que é muito importante. Viu? E compartilhar ele com seus amigos, seus familiares. Vamos ver. Tá assim, gente? Então, agora eu tô voltando pra cá de novo, pra ficar direto, né, gente? Porque só no fim de semana não é fácil. Não dá pra gente arrumar as coisas. Não é tanto tempo que arrumar. Deixar tudo organizado. No fim de semana só não é fácil, pessoal. E eu vi até a noite. É bem difícil, né? O prazo é pouco. A hora é boa, né, gente? Então, vamos lá fazer o conjunto seu almoço. Né? Põe-se com frango, com arroz. O feijão tava congelado hoje, não fiz ele pra descongelar. Não tem problema de coisa não, viu? Vamos ver, né? Pode ajudar a gente desse jeito, né? Quando a gente pensa que tá tudo bem, tem alguma coisa. Mas o que que é? A gente tem que buscar Deus mais ainda. Se a gente já buscar Deus, devemos buscar mais ainda. Né, pessoal? Aqui é meio difícil. A gente vai me gravar aqui na Mãe de Sapir. Parece que a pia tá do lado errado, não? Mas vamos lá assim mesmo, né, gente? Você está dando pra ver, pessoal. Né? Eu deixei aqui o frango. Porque aqui é de... Vamos ver, né? De bicho. Né? Tá vendo só ele, né, gente? Frango não é que vocês estavam vendo, não, né? Acho que tem que pôr mais de um olho pra ver. Essa janela aqui fica dando reflexo. E vamos lá, né, gente? Um a três cá. Meu marido bateu os frango, ele tá levando por cedo, é um bom frango, ele tá ficando só aqui, trabalhando até trás, não tem que entrar lá, né? Essa época de coisa que acontece mesmo, gente. É, muito legal. Você tem certas coisas que a gente não pode deixar pra ver coisas. Então, já vou ter um esquentar aqui também. Pra fazer o almoço, que eu gosto de fazer com água quente, fervendo. Vamos lá, né, gente? Ó, a desangola tá aqui, tá. A corda toda. Gente, eu amo essas desangolas que eu tenho que ter. Pensa. A perua tá botando, só rir. Não vai, mas que é a saracuna, gente, que tá comendo. O ovo dela, o que é isso? Aí, a bota, né? A pulseira tá lá, não vai lá botar, e a saracuna vai lá ir como o ovo. É, agora não conseguimos tirar nenhum fidelinho de grãos. E nem das barras. Da peruca. Esse frango, né, eles têm muita gordura, né? Eles são muito gordos, gente. Hum, bem. Não é igual para a tira, que é mais magra, né? Eu vou tirar esse frango mesmo, mas hoje tá difícil. Galinha cantando pra um lado, né? Nossa, é isso, né, gente? É benção de Deus. É fico de tanto, tanto lá. Pessoal, vamos lá. Eu estou colocando esses fones de câncer. A gente, eu gosto de jogar isso mais longe, né? Mas é carlinho, hein, pessoal? Vou botar um sanguinho. Nossa, o coração é muito grande, gente. Eu amo. A maré que tá ali gritando. E é uma festa. Eu vou botar um sanguinho. Eu vou botar um sanguinho. Aí eu vou botar um Andrew. Eu vou botar um sanguinho. Vou botar um sanguinho pra casa. E aí eu vou botar um sanguinho. ��. Esse vídeo vai estar no olho, né, gente? Eu vou dar uma pausa, pessoal. E depois eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Vou parar de afogar o frango aqui, né, gente? Não sei se vai dar pra ver. Com o assafrão. Ó, que maravilha! Tá no bordo esse frango. Tá bem, né, gente? Ó, pimenta vermelha. Ó, pimenta vermelha. Acho que eu gosto com a pimenta, gente. Pimenta. Isso aqui tá um cheiro. É um moço simples hoje, gente, né? Só esse aqui mesmo. Um arrozinho. Então, um macarrão pronto, né? Deixar dar uma bela folgada boa, né, pessoal? Tem uma água quente e pronto. Olha lá, vô, senhorinha. Eu tenho que estar com o pano armadinho. Olha. Maravilha. Vou gravar por a tata, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha as cebolinhas. Como é que tá? Tá até bonita, né? Gente, eu nem acabei de contar pra vocês, né? Sobre a cirurgia. Comecei a passar por outra coisa. A médica falou que tem mais quatro lesões, né? No abdômen. Por isso, vai ter que fazer a cirurgia. Uma tá muito perto do rim. E talvez vai ter que tirar o rim ou um pedaço do rim. Mas eu confio em Deus e Deus tá no controle de tudo. Deus tá cuidando de todos nós. Né, gente? E a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Aí, gente, ó. Hortelã, pimenta. Isso aqui é uma maravilha. Tem o bouda. Esse aqui é o chuchu. Parece que agora vai vingar. Vamos ver. Esse tá uns pedinho de couve, mas ele tá muito bom ainda. Os lagartas não deixam aqui. Ô, couve aqui não vai pra frente. Isso aqui acontece, não. Mais chuchu ali. E por enquanto, só com essa hortinha aqui. E é isso, gente. A vida da gente é desse jeito, né? E vamos em frente. Vou pôr uma cebolinha aqui pra pôr lá no frango, pessoal. Pô lá no macarrão, fazendo macarrão frito também, gente. Eu amo cebolinha. Eu gosto demais de tempero, gente. Eu pôr uma pimenta. Não tá tendo pimenta, não. Ah, pra ver aqui, gente. O João tá numa tosse. E tem poeira demais. Todo mundo gripado, né? Eu até não gripei ainda não, graças a Deus. Pôr uma cebolinha no frango. No macarrão frito. Isso é muito bom. Nossa, pra vocês um pouco aí. Olha pra vocês que céu lindo e maravilhoso. Isso aqui é a pitaia. Broto da pitaia. Olha só, gente. Isso é maravilhoso. Tá ventando aqui. Tá muito seco, né? É época agora. Olha só. E eu vou ficar por aqui, gente. Vou mostrar ainda pra vocês o almoço livre. Daqui a pouco. Olha aí, gente. Macarrão frito com ovos de codorna. Olha só que maravilha. E aqui, um arrozinho branco. Vamos almoçar, gente? Aqui, pessoal. O frango. Não pode faltar um franguinho no domingo. Uma cebolinha verde. Isso aqui é maravilhoso, né? Fiz um pouquinho só de feijão. Feijão aqui em casa. Só de enfeite. Olha só que maravilha. Benção de Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. Deixar o seu joinha, o seu comentário. É muito importante. É muito importante. E aí O seu comentário. A CIDADE NO BRASIL